Olá, tudo bem com você? Muito bom dia. Presidente Jair Bolsonaro garante que vai indicar Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal. Defesa do ex-presidente Lula entra com pedido de progressão de pena no Superior Tribunal de Justiça. Venezuela. Venezuelanos aproveitam para estocar alimentos e medicamentos após a reabertura da fronteira com o Brasil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 12 feminicídios acontecem por dia no Brasil. Crise em Cuba. Autoridades anunciam a venda racionada de alguns alimentos. Na França, manifestantes alertam para o fim de muitas espécies e a redução da biodiversidade. Agora, na edição das oito e meia da manhã. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Começamos a semana, segunda-feira, dia 13 de maio de 2019. Vamos fazer aquele giro pelas manchetes dos sites dos principais jornais do país. Vamos começar pelo G1 que já aparece para você e a manchete é a seguinte. Despacho de bagagem de mão fora do padrão começa hoje em mais cinco aeroportos. A medida começa a valer nos aeroportos de Goiânia, Porto Alegre e Congonhas em São Paulo e nos dois do Rio de Janeiro. Lembrando que o padrão determina 55 centímetros de altura, 35 de largura e 25 centímetros de profundidade com até 10 quilos. Girando os destaques, agora o portal R7 aparece para você. Bolsonaro afirma que Moro será indicado para a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal. Folha de São Paulo em sua versão digital, aceno de Bolsonaro a Moro com vaga no Supremo, dá força à discussão no Congresso para retardar a aposentadoria de ministros. Agora são oito horas com 36 minutos. O Estado de São Paulo, com economia fraca, economistas prevêem mais um ano de estagnação. Mais um destaque do G1, assassinatos caem 24% no primeiro trimestre do ano no Brasil. Apenas o Paraná não informou seus dados. Em todo o país foram 10.324 mortes violentas. Agora o portal IG, que não aparecia aqui no jornal há bastante tempo, hein? Com o melhor tempo da história, Brasil é campeão mundial no 4% masculino. Destaque da revista Veja, morre deputado argentino baleado em frente ao Congresso. Hector Olivares foi vítima de ataque, que também matou seu assessor. As autoridades creem em motivações pessoais e não políticas. Para fechar, vamos com o destaque do Universo Online, o UOL. Avião da Embraer 190 faz um pouso em Mianmar sem as rodas dianteiras. A tripulação foi elogiada e ninguém ficou ferido. E o autoproclamado presidente interino da Venezuela discursou neste sábado em Caracas. Ele pediu uma nova reação contra o presidente Nicolás Maduro. A mobilização foi menor do que em outros protestos. O opositor venezuelano Juan Guaidó falou diante de cerca de 2 mil pessoas na Praça Alfredo Sadel, no leste de Caracas, região de maioria opositora. O índice de comparecimento foi baixo diante das enormes marchas das semanas anteriores. Maduro está derrotado. Agora, quanto ainda falta para ganhar? Quanto ainda faz falta para que a Venezuela ganhe? Vai depender da gente. Onze dias depois do levante fracassado de 30 de abril, liderado por Guaidó, uma ofensiva do governo levou à prisão de um deputado, fugas e pedidos de refúgio de outros. Mesmo assim, o líder opositor se mantém na disputa pelo poder com Nicolás Maduro, em meio à mais grave crise econômica e social da potência petroleira em sua história recente. Guaidó se autoproclamou presidente interino em 23 de janeiro. Imigrantes venezuelanos começaram a usar novamente a rota oficial em direção ao Brasil, após a Venezuela anunciar na sexta a reabertura da fronteira terrestre, bloqueada desde fevereiro. Eles chegam a Pacaraima, em Roraima, em busca de um futuro melhor no Brasil. A reabertura da fronteira com a Venezuela facilitou a vida desses migrantes. Antes não podíamos vir diretamente para cá, tínhamos que passar por caminhos ilegais. Eu vim aqui para o Brasil em busca de uma melhoria, para uma melhor qualidade de vida, um emprego melhor, algo que me ajude. Estando bem lá, não posso dizer que poderia manter minha família. Não é rentável, não dá para viver. A Venezuela anunciou na última sexta-feira a reabertura da fronteira terrestre, bloqueada desde fevereiro. Mais de 60 mil venezuelanos entraram no Brasil por terra e ar nos primeiros quatro meses de 2019, segundo dados oficiais. O principal ponto de entrada no país é a pequena cidade brasileira de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. E neste sábado, os venezuelanos aproveitaram para estocar alimentos e medicamentos, depois da reabertura da fronteira entre os dois países. O sábado foi movimentado em Pacaraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela. Venezuelanos aproveitaram para entrar no país e comprar alimentos e medicamentos para estocar. A coisa mais importante para nós que moramos em Santa Helena é comida e remédio. Foi para isso que eu vim buscar remédio. Na Venezuela não há remédios, pelo menos não os que compram aqui. Enquanto a fronteira esteve fechada, foi o caos porque não conseguimos encontrar comida. Tivemos que reforçar os carros para atravessar a fronteira. Quebramos os carros porque há muitos buracos. Hoje vim comprar alimentos e remédios para minha família. Comida, arroz, frango, macarrão, espaguete e remédios. A fronteira estava bloqueada desde fevereiro. Mais de 60 mil venezuelanos entraram no Brasil por terra e ar nos primeiros quatro meses de 2019, segundo dados oficiais. O principal ponto de entrada é a pequena cidade brasileira de Pacaraima, no estado brasileiro de Roraima. Ainda na América Latina, foi preso na Argentina um empresário acusado de financiar o Exército de Libertação Nacional da Colômbia. A detenção aconteceu perto de Buenos Aires. O homem foi identificado como Roberto Jorge Rigoni, de 76 anos. Ele foi levado para a Divisão Federal de Fugitivos da Interpol na capital argentina. A prisão fez parte da Operação Internacional Poena, realizada em conjunto pela Polícia Nacional da Colômbia, pela Polícia Federal da Argentina e pela Interpol. De acordo com investigações na Colômbia, Rigoni usava o codinome El Argentino e trabalhou no país entre 2011 e 2015. Lá ele era um importante executivo no campo da engenharia de uma multinacional ítolo-argentina, responsável pela construção do primeiro trecho do óleo duto bicentenário na Colômbia. Segundo um comunicado da polícia em Bogotá, durante o período em que esteve na Colômbia, ele teria fornecido recursos ao ELN, usados para atividades terroristas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 12 feminicídios acontecem por dia no Brasil. Uma triste realidade para as mulheres, que são a maioria da população do país. O país não para de crescer. São mais de 209 milhões de brasileiros e mais da metade são mulheres. Elas representam uma população que já passou da casa de 100 milhões. E ainda assim, os casos de violência contra as brasileiras só aumentam. No Brasil, uma a cada quatro mulheres passou por um tipo de violência só no ano passado. Uma taxa de 27,4%. Ainda assim, só 68 mil foram divulgados pela imprensa. Polícia Militar. Está dando um pique aqui em casa. O meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele está me tentando colocar fogo na casa. Estivei rápido, pelo amor de Deus. Ele está me tentando minha mãe. Pouco mais da metade das vítimas denunciou o agressor ou procurou ajuda. Os números são de uma recente pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostrou mais. Dentre os casos de agressão, 42% aconteceram dentro do ambiente familiar, partindo de quem deveria proteger. Pais, maridos, namorados ou ex-companheiro. A primeira delegacia como esta, destinada ao atendimento a mulheres, foi criada há mais de 30 anos. Hoje, são centenas espalhadas pelo país. Esse crescimento se deu, infelizmente, pelo aumento do número de feminicídios, que são os crimes praticados contra a mulher por discriminação. No Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma mulher é assassinada a cada duas horas. Um total de 12 assassinatos por dia. Nosso país ocupa a sétima posição entre as nações mais violentas para as mulheres, de um total de 83 países. E o motivo para tanta atrocidade... Eu posso citar alguns exemplos para você de feminicídio. Por exemplo, marido que mata a mulher porque o jantar não estava pronto. Parece mentira, mas é muito comum casos de feminicídio nesse grau. Segundo, marido que não aceita a separação, quando a mulher chega àquele último estágio e pede a separação do marido. Muitas mulheres morrem por essa razão. A lei Maria da Penha veio para proteger as mulheres. Criada em 2006, ela serve para prevenir, punir e erradicar a violência contra elas. Mas o que chama a atenção é que muitas vezes, apesar das agressões, algumas vítimas não se dão conta de que a violência pode ser fatal e acabam não denunciando o agressor. E de repente, a mulher se vê inserida num ciclo de agressões que é repetido e causa medo e paralisa a vítima. Isso é que permite você pensar o ciclo da violência, em que o homem descarrega a sua raiva de uma forma não verbal, às vezes verbal, mas enfim, não é argumentativa, não é racional. Ela é humilhando, batendo emocionalmente ou jogando na parede, enfim. E depois que ele faz isso, ao mesmo tempo como ele tem uma relação afetiva e não quer perder a mulher, ele pede desculpas. Para buscar ajuda, a mulher pode procurar qualquer delegacia de polícia. Porém, se procurar a delegacia da mulher, ela terá todo o amparo psicológico, jurídico, que as delegacias especializadas estão preparadas para receber mulheres que estão em situação de violência doméstica. Mas ela pode fazer boletim de ocorrência em qualquer delegacia, é bom deixar isso claro. No Ministério Público, Defensoria Pública, Centro de Atenção à Mulher, e é importante que toda mulher tenha em mente o DISC 180. Não só mulheres, ou como qualquer cidadão que não compactue com a violência, ele pode ter o número 180 sempre anotado, que é como se fosse um DISC denúncia. Dar um basta na violência contra a mulher não é fácil, por isso é necessário que toda a sociedade se junte para lutar contra essa barbaridade. Os poetas comparam as mulheres às mais lindas rosas, por isso não podemos deixar essa flor murchar. Flagrante! Uma mulher foi arremessada com violência contra a parede após ser atropelada por um motorista que dava marcha-ré no carro. O acidente aconteceu em Alagoas. O vídeo de uma mulher sendo arremessada na parede por um carro em marcha-ré está circulando nas redes sociais. O caso foi registrado por câmeras de segurança na cidade de Arapiraca, no Agreste de Alagoas. As imagens mostram quando um carro prata sai em marcha-ré e atinge uma mulher que estava em um bar no lado oposto da rua. A vítima é arremessada na parede. A mulher foi identificada como Dona Léo e sofreu ferimentos leves. Ela não precisou ser levada para o hospital. Não há informações sobre o motorista do carro. Olha só essa história. O frentista de um posto de gasolina surpreendeu o ladrão durante um assalto em Manaus. Acompanhe o registro. Nas imagens é possível ver a aproximação de um homem e uma mulher em uma moto. Quando foi anunciado o assalto, o frentista puxou a mangueira e jogou gasolina no suspeito. Encharcado de combustível, o homem subiu na moto e foi embora. A mulher, uma jovem de 16 anos, também conseguiu fugir. Os dois foram capturados pela polícia militar com a ajuda da população. Oito horas e 48 minutos depois do intervalo, você vai ver crise em Cuba. Autoridades anunciam a venda racionada de alguns alimentos. E você vai ver também. Na França, manifestantes alertam para o fim de muitas espécies e também a redução da biodiversidade. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta, oito horas com 52 minutos. Um ótimo dia para você. E o presidente Jair Bolsonaro garantiu que vai indicar o ministro Sérgio Moro para a futura vaga no Supremo Tribunal Federal. Em uma entrevista concedida à rádio Bandeirantes de São Paulo, Bolsonaro disse que tinha se comprometido com Moro e disse que vai honrar com o que foi combinado. Bolsonaro falou que vai cumprir sua palavra com o atual ministro da Justiça. Mas vai depender de Moro ainda querer ocupar a vaga e ser aprovado em sabatina no Congresso. O presidente falou que a primeira vaga que tiver vai tentar honrar seu compromisso, já que Moro também abriu mão de 22 anos de magistratura para participar do governo. Para Bolsonaro, Moro seria um grande aliado dos interesses do Brasil dentro do STF. Mas a próxima vaga no tribunal deve ser aberta somente em novembro do ano que vem, quando o ministro Celso de Melo vai se aposentar aos 75 anos. Bolsonaro ainda falou que o pacote anticrime proposto pelo ministro Sérgio Moro já deveria ter sido discutido e votado no Congresso. O projeto propõe mudanças na legislação penal e processual para reforçar o combate ao crime organizado, à corrupção e à violência. Para ele, a tramitação da proposta está demorando muito. O colegiado tem até 90 dias para dar um parecer. Bolsonaro também falou do COAF, que na reforma administrativa foi passado do Ministério da Justiça para a economia. Para ele, se o Conselho de Controle de Atividades Financeiras ficar na pasta de economia, o ministro Paulo Guedes vai ter uma linha direta com o ministro da Justiça. Bolsonaro disse que se Moro precisar de informações, vai consegui-las com Guedes. O COAF é uma unidade de inteligência financeira do governo federal que atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro. Operação Lava Jato. A defesa do ex-presidente Lula entrou com um pedido de progressão de pena no Superior Tribunal de Justiça. Segundo o pedido, Lula já tem direito ao regime semiaberto. Caso o STJ concorde, o ex-presidente poderá frequentar cursos ou exercer qualquer outra atividade autorizada durante o dia e recolher-se à noite em sua casa. Lula foi condenado em 2017 a nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá. A decisão foi do então juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça e Segurança Pública. Em janeiro do ano passado, a condenação foi confirmada pela oitava turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, tribunal de segunda instância, que aumentou a pena para 12 anos e um mês de prisão. O ex-presidente foi preso em São Paulo em abril do ano passado e levado a Curitiba, onde cumpre pena desde então. Lula ainda responde a outros seis processos em tramitação em diferentes instâncias da Justiça. Mais destaques internacionais. Manifestantes pintaram de vermelho algumas áreas de uma praça em Paris. O objetivo foi chamar a atenção para o fim de muitas espécies e também a redução da biodiversidade. Vários membros do movimento Extinction Rebellion fizeram uma manifestação neste domingo na Praça Trocadeira em Paris. Eles derramaram tinta vermelha nesta escadaria para alertar sobre o declínio da biodiversidade. Vestidos de preto, os ativistas carregavam 300 litros de um líquido vermelho que espalharam diante dos turistas em um local movimentado perto da Torre Eiffel. O movimento internacional foi criado em 2018 no Reino Unido e promove ações diretas, não violentas e de desobediência civil para forçar governos e líderes políticos a agir para conter a mudança climática. Segundo o mais recente relatório dos especialistas em biodiversidade da ONU, um milhão de espécies, de um total de oito milhões, estão ameaçadas de extinção, muitas delas nas próximas décadas. E os coletes amarelos voltaram às ruas da França neste sábado. O movimento contra a política social e fiscal do governo de Emmanuel Macron promove manifestações desde novembro do ano passado. Nem mesmo a chuva impediu que os manifestantes saíssem às ruas. No 26º sábado consecutivo, os coletes amarelos caminharam pelas ruas de Paris com cartazes, bandeiras e guarda-chuvas. Sempre sob o olhar atento dos policiais. Os protestos surgiram devido ao aumento dos preços dos combustíveis e ao alto custo de vida. Mas se transformaram em um movimento mais amplo contra o presidente Emmanuel Macron e sua busca por reformas econômicas. O movimento, que já levou a uma escalada de violência na França, foi perdendo força ao longo dos meses. Passou de 200 mil pessoas no final de 2018 para os cerca de 30 mil que compareceram nas últimas manifestações, segundo números do Ministério do Interior francês. E pelo menos uma pessoa morreu depois de três homens abrirem fogo contra um hotel cinco estrelas na cidade portuária de Iguadar, no Paquistão, centro de um empreendimento bilionário chinês no país. O exército do Paquistão informou neste sábado que pelo menos uma pessoa morreu após três homens abrirem fogo contra um hotel cinco estrelas na cidade portuária de Iguadar, a área centro de um projeto de infraestrutura bilionária da China. Os atiradores mataram segurança na entrada do hotel. Os hóspedes tiveram de ser retirados do complexo. Mais cedo, o ministro provincial, Zil Lalangu, disse que quatro homens abriram fogo contra o hotel. Nenhum grupo reivindicou o ataque até agora. O Porto Continental é o único hotel de luxo em Iguadar, que era uma vila de pescadores, mas agora recebe delegações empresariais do Paquistão ou estrangeiras, bem como diplomatas quando visitam a cidade. E depois de vários meses de desabastecimento de produtos no mercado local, as autoridades cubanas anunciaram a venda racionada de alguns itens, principalmente alimentos. Os cubanos enfrentam a escassez de produtos no comércio geral, mas a situação de racionamento é mais sensível nos alimentos. A medida tenta evitar o acúmulo e garantir a igualdade de acesso da maior parte da população aos bens de primeira necessidade. As autoridades cubanas associaram o desabastecimento a uma crise na liquidez financeira do país, que acumulou uma dívida comercial de US$ 1,5 bilhão com fornecedores no final do ano passado. Outro fator é o agravamento do embargo americano que complica as operações comerciais da ilha. Dependemos de importações que vêm dos Estados Unidos. Isso significa que temos de encontrar alternativas para poder assegurar os produtos no mercado. Itens como ovos, óleo, frango congelado, arroz, feijão, língua e servilha, além de sabonetes, detergentes e creme dental, serão afetados pela medida. No caso de frango congelado, a venda liberada será limitada a 5 kg por pessoa em cada compra. Os cubanos têm acesso a uma cesta básica de alimentos a preço subsidiado, através de um cartão de racionamento conhecido como a caderneta, que os próprios cidadãos consideram insuficiente. A televisão estatal informou que as restrições também vão ser aplicadas a restaurantes privados, sem adiantar detalhes. Ponto final nessa edição. Eu agradeço demais sua companhia e sua audiência. E lembre que eu volto a uma da tarde trazendo muito mais notícias e informações. Aproveite sua semana. Tchau. Legenda Adriana Zanotto